Estamos aqui no time de guerra de São Pedro e hoje a gente vai fazer a seleção, o término da seleção complementar com o exame médico. A doutora Alessandra, funcionária da Secretaria de Saúde de São Pedro, foi designada para fazer os exames do pessoal que vai ser matriculado no corrente de instrução no mês de março. Hoje também vai definir quem vai ficar, ser matriculado e quem vai ser dispensado. Quantos mais ou menos participarão? Hoje é o último dia que os 150 designados para matrícula aqui no tiro de guerra vão se apresentar. Desses 150, a gente vai selecionar 50 que serão matriculados no mês de março. Como é que a seleção no tiro de guerra é obrigatório ou é opcional? Sim, como serviço militar, o serviço no tiro de guerra é obrigatório, é obrigatório servir. Se não precisar o serviço militar, aqueles designados são considerados insubmissos. Todo mundo tem que vir aos 18 anos aqui? Sim, todo mundo tem que se alistar, o alistamento é feito na junta, depois fazem a seleção geral no mês de setembro, agosto e agora no mês de janeiro e fevereiro fazem a seleção complementar. Mas o serviço no tiro de guerra é obrigatório. O período que eles ficarão aqui de serviço? São, o período vai de 1º de março a 30 de novembro. E desses 150, a gente vai ficar com, vamos selecionar 50 para serem matriculados. Muito bom, parabéns, estaremos atentos na evolução do tiro de guerra. Muito obrigado, Sr. Cid. Eu sou a médica da UBS da Europeia, fui convidada para participar do exame admissional dos meninos aqui no tiro de guerra. É uma honra estar aqui, ajudar o tiro de guerra a recepcionar esses meninos aqui. E vamos ver o que a gente pode fazer por eles. Ano passado participei. Muito bom. É sempre interessante de participar aqui, poder ajudar aqui os meninos do tiro de guerra, poder colocá-los de uma forma bem tranquila junto com o tiro de guerra. Muito bom. Como você percebe os atiradores? Eles chegam ansiosos, nervosos? Ah, eles sempre chegam nervosos, né? Porque sendo obrigatório, eles nunca sabem o que esperar realmente, tanto do exame quanto do que eles vão presenciar aqui no dia a dia deles. Ou seja, você incentivaria todo mundo a vir e participar? Com certeza. É uma parte importante da nossa civilidade aqui no Brasil. São 150, mas é um exame que é tranquilo, é simples. Eu vou avaliar cada um deles, fazer o exame físico básico, né? E conversar com eles, ver se eles já têm algum problema de saúde, se não têm. E avaliar cada caso. Meu nome é Kevin de Oliveira Viegas. Eu estou aqui no tiro de guerra. O meu bispo, ele lutou pela febre na Segunda Guerra Mundial. Tem realmente a ver. Eu sempre interessei pela carreira. Meu sonho era ser piloto de caça. Porém, devido ao uso de óculos, eu não pude entrar lá para pilotar. Então, acabei desistindo por um tempo e voltei aqui agora. Meu nome é Eduardo. Comecei, comecei. Meu nome é Eduardo. Sou aqui de São Pedro, né? Vim aqui no tiro de guerra hoje porque eu fui convocado para a seleção. Meu primo fez o tiro de guerra em 2016. Ele disse que foi muito bom. Ele tem três quadros aqui, então realmente gostou. E depois ele tentou fazer exército. E ele disse que é uma ótima experiência. Vim aqui e tudo mais que você aprende, né? A seguir na vida e ser alguém na vida, né? Como crescer como pessoa. Não só como pessoa, mas como profissional. Hoje, bom, hoje eu espero, né? O resultado, né? Ser selecionado? Ser selecionado. Que tentem, né? Porque realmente é algo que vai fazer uma crescima na vida, né? Certo. O que você espera do tiro de guerra até o final? Que seja realmente o que me passaram, né? Uma ótima experiência. E eu consiga crescer como alguém na vida, né? Não só isso, como ter uma profissão, né? Que eu sempre gostei, né? Tipo, do exército e tudo mais. Você é torcedor das Forças Armadas? Sou. Gostava muito do pelotão de infantaria. Gosta de vestir a farla? Gosto. Gosto. Tenho o prazer de ver. Bom, parabéns por você ser selecionado. E assim estaremos o ano inteiro aqui em contínuo contato. Obrigado. O eletrotécnico, pode descer. Não quero nenhuma sobra. Ou de capacete na perna, capacete verde. Pode descer. Ou... Sobe, ou de cinza. Um degrau. Tu mesmo que olha pra direita, ou de cinza. Pode... Pode derecha, né? Pode... Obrigado.